Bem de manhãzinha, ainda bem que tá nublado, né? Ó, vamos lá em cima dessa montanha menorzinha da frente aqui, ó Pra realizar dois testes, hein? Com o Air 3S e o FIMI X8 Tele A motinha já ficou ali embaixo, já Já pegamos aqui, ó Ó a vista, ó Era uma pedra bonita, hein? Cê tá doido? Tudo isso pra fazer um teste Agora é mata dentro, né? Bora lá comigo? Tá bom, bora Realizar os testes aqui do canal Pavão Drones A gente tem miséria, não E nós estamos sozinhos aqui, né? Nosso amigo Jander Rosa Lá do canal Motofilmadora Pavão S Vai pra outro ponto específico Há quantos quilômetros, hein? Eis a dúvida Mas vamos lá, chegando lá em cima Eu volto aí com vocês Olha a altura que nós estamos, meus amigos É muito alto, hein? Dois controles Dois testes RCN3 DJI Air 3S E aqui o do FIMI X8 Tele E aí? Qual será a distância que o drone vai ser ligado, hein? Eis a dúvida aí pra galera aí que vai acompanhar os stories aqui do canal Pavão Drones, hein? Bom, galerinha Explicando o teste pra vocês Estamos aqui, né? Com o controle RCN3 Aqui do DJI Air 3S Esse drone tem um alcance de 20 quilômetros Mas a bateria dele é top Mas ele não vai 20 quilômetros e volta Então qual vai ser o teste hoje de sinal? Eu estou aqui no alto desse morro, né? Como vocês podem ver aí, ó Bem alto Meu amigo Jander Rosa Vou mostrar no Google Maps E depois eu vou abrir no aplicativo do próprio drone Certo? Ele vai estar a 10 quilômetros de distância Ele vai ligar o drone lá Eu vou ligar o controle aqui Primeiro teste é tentar conectar nessa distância Segundo, vou tentar jogar o drone mais 10 quilômetros pra frente E depois pousar ele até lá Ou seja, 10 quilômetros que eu estou de distância Mais 10 pra frente Ou o tanto que eu conseguir, né? Possivelmente nós vamos conseguir aí os 20 quilômetros Bater aqui com DJI Air 3S Bom, vamos aguardar ele chegar lá, ligar o drone Vou montar todo o equipamento aqui, né? Conectar aqui E vocês vão fazer o teste junto comigo, hein? Será que vai dar certo? Air 3S, hein? Uma das máquinas mais top do momento agora Do ano de 2024 Aqui com os super testes do Pavão Drones Vamos usar os testes, né? Jander Rosa deve ter ligado o drone lá embaixo Vamos ligar o controle aqui A tela já está gravando Vamos ver se conecta, né? Bora lá? Liguei aqui o drone O controle, né? Vamos aguardar Ver se vai conectar aqui agora, né? O aplicativo já... Opa! Agora deu, galera Olha as imagens aí, ó Certinho Agora eu vou decolar o drone aqui Beleza? Deixa eu ver aqui O sinal está bem fraquinho Mas vamos decolar o drone aqui Para vocês verem Beleza? 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 Home point updated Certinho, ó Agora vocês vão ficar com a gravação da tela A 10 km de distância, hein? Você está doido, meus amigos Olha a qualidade do FPV desse drone Bom, eu estou basicamente, ó Lá naquela montanhazinha lá embaixo Vamos primeiro procurar aqui Nosso amigo Jander Rosa Cadê o cara? Não está aqui, não? A moto dele está ali Ah, ele está ali, ó Está ali filmando ali Depois eu vou tentar pegar essa gravação E vou colocar Primeira coisa Vamos ver aonde nós estamos Onde é que eu estou, né? Eu estou naquela montanhazinha menorzinha lá Vou botar uma setinha para vocês aí Basicamente, para vocês saberem Eu estou ali Basicamente 10 km Certo? Vamos abrir o mapa aqui, ó Para vocês mostrarem, ó O ponto azul é aonde eu estou E ali o Hzinho Junto com aquele outro ponto azul ali É aonde o drone está Certo? É basicamente 10 km Agora, nós vamos girar o drone aqui, né? Estou observando o mapinha aqui Vamos tascar esse drone para frente Bora comigo, galera? Bora ver até onde esse drone vai? Eita, nós, hein? DJI Air 3S Vamos tocar para frente aqui Sim, bora comigo Vamos ver o que vai acontecer aqui E vamos ver se nós conseguimos Alcançar 10 km O problema é que já está em 90% de bateria, né? Mas bora lá Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos ver o que vai acontecer aqui Eita, nós, hein? Já chegamos aqui a 9400, galera Nossa, a meta é 10, hein? Pensei que não daria por causa da bateria Lembrando, galera Só para deixar vocês bem informados aí, né? Hoje, o último dia do mês de outubro, né? A partir de meia-noite de hoje, de amanhã, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no primeiro dia Mês de novembro todinho Black Friday, 11 do 11 Aqui embaixo, aqui, ó Na descrição desse vídeo Vai ter diversos links e cupons ali Exclusivos para você aproveitar o mês de novembro todinho Lá no AliExpress, né? Então dá um confere aqui o seu drone Eita! Galera, deu bateria fraca, hein? Ó É que o vento está contra, galera Vamos chegar a 10 quilômetros Beleza, ó 10 mais 10 Vamos abrir um mapinha aqui, galera 20 quilômetros aqui com DJI Air 3S Incrível esse drone, meus amigos Olha o sinal Cheio Galera, é uma coisa de outro nível Bora dar o RTH aqui Para ele me mostrar a posição Para onde eu tenho que voltar, né? Que eu nem sei aonde eu estou, galera Olha o montão de cotô Nossa senhora É longe demais, meus amigos Cê tá doido? Esse DJI Ó o sinal, galera Cheinho, galera Mas também, ó Não tem nenhuma obstrução Não tem nada na frente Eu estou aqui, né? Aqui em cima da pedra Aqui tem umas torres Aqui, ó Deu uma amarelinha agora, hein? Bora cancelar aqui esse RTH Bora voltar no manualmente aqui, ó A 53 quilômetros por hora Realmente, esse DJI Air 3S É fantástico Agora é ver se volta, hein? Tá vendo o contra, hein? Tá vendo o contra, hein? Tá vendo o contra, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Estamos chegando galera Eita nóis Olha o nosso amigo Jander Rosa Peço que vocês vão lá no canal Do Moto Filmadora Pavão S Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo Se inscreve lá pra dar força É ele que faz Ajuda a gente aqui nesses testes Top show Tinha um ventinho contra na volta Mas vocês viram que nós gastamos 30% da bateria Pra chegar aos 10km Mais uns 10km que eu já estava E voltamos ali e gastamos quase 40% pra voltar Ou seja, ainda sobrava 30% de bateria Se você for pegar pra ir e voltar Basicamente uns 12,5km A 13km Galera, sem palavras Esse drone é fenomenal É caro? Infelizmente é, né? Mas é fenomenal Então meus amigos Tá aí, ó O drone chega a 20km E pode chegar a uns 30, 40, hein? Só vai faltar bateria Infelizmente ali Até ligar, até conectar Gastou uns 10% de bateria, né? Mas deu pra gente ir Chegar aonde a empresa promete Que é os 20km Aguarde agora o super review Aqui do canal Pavão Drones Que com certeza vai ter esses testes E muito mais Aqui no canal Pavão Drones Você acha que é fácil, galera? Nos despedindo aí dos testes Aqui do canal Pavão Drones Do alto da montanha Sozinho Sozinho Olha nós aí, ó Valeu, meus amigos Agora é descer o morro, né? Olha aí, ó Ainda bem que essa pedra aqui Tem um caminho certinho Pra nós descer Valeu Agora é aguardar A gente Fazer todo aquele cronograma, né? Todo aquele Trabalho lá no computador agora, né? Renderizar os vídeos Completinhos, né? E trazer pra vocês Tudo esmiuçado Tudo detalhado Pra vocês, né? Dois super testes aí De distância Bora comigo então Descer? Bora lá, galera É perigoso, ó Tem companhia ali, ó Olha lá, ó Dois urubusão Vamos ver se vocês voam Ó, tem bicho correndo aqui Você acha que Ó, ó Voou, hein, galera? Aqui não pode escorregar, não Escorregar cai lá embaixo Pavãozinho Não voa, não Vocês sabem que pavão não voa Ou se urubu Até voava Ó Você tá doido, galera Show Fazer um close aqui Valeu, meus amigos Forte abraço Até o próximo vídeo Aqui do canal Pavão Drones Peace